O Acontece está de volta agora 1h17. Um homem morreu baleado durante uma troca de tiros com a polícia na rodovia Anhanguera na tarde dessa terça-feira. A perseguição começou na altura de Campinas e só teve fim próximo a Cajamar, quando o suspeito bateu caminhão roubado em outros veículos. É a Natália Silva quem está acompanhando esse caso e vai trazer mais informações pra gente a partir de agora. Oi Nath, boa tarde a você. Oi Júlia, boa tarde pra você e também pra quem nos acompanha. Essa perseguição policial terminou então na rodovia Anhanguera, já chegando em Cajamar, na Grande São Paulo. O suspeito seguia sentido a capital. A pedido da polícia foi montado um bloqueio improvisado com duas carretas, que ocuparam ali o acostamento e três faixas da via. O suspeito tentou furar o bloqueio, mas acabou batendo nas carretas. A polícia militar informou também que depois da batida, o homem foi baleado durante uma troca de tiro com os policiais. Ele chegou a ser socorrido, levado para um hospital da região, mas não resistiu. A Secretaria de Segurança Pública informou que a perícia foi feita. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP da capital, como roubo, também resistência e ainda morte decorrente de intervenção policial. Essa perseguição ali na rodovia foi feita por equipes do Grupo Tático Ostensivo Rodoviário e também o Helicóptero Águia da Polícia Militar. Foi uma perseguição, um trecho ali entre Valinhos, Jundiaí e Cajamar, na Grande São Paulo. Agora a Polícia Civil, o DHPP, vai investigar este caso para saber quem era este homem que estava ocupando o caminhão, se o que aconteceu, se ele tinha passagens pela polícia, o motivo deste roubo, deste caminhão, se era já um roubo planejado ou não. Então tudo isso a Polícia Civil, o DHPP da capital, vai investigar a partir de agora, Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações.